Boa agora. A partir da próxima segunda-feira, o programa Muito Mais ganha novo formato, novos quadros, novas atrações e principalmente um novo apresentador. Dessa forma vai se transformar em muito mais Dene. Um bom pretexto para trazer de volta, depois de 15 anos, o profissional que começou aqui sua bem-sucedida carreira. Dene Oliveira é o nosso entrevistado de hoje. Prazer, Dene. Tudo bom? Prazer é todo meu. Seja muito bem-vindo, viu, a casa. E como é que estão os preparativos? Você trabalha, a gente vê Dene pelos corredores já, mais de uma semana. Quer dizer, existe, fazer um programa de auditório pressupõe muito trabalho e sua camisa também. Muito trabalho, até porque a missão que eu tenho aqui na empresa hoje, o Sistema Jornal do Comércio, é uma missão e um desafio muito grande na minha carreira. Eu não só vou apresentar e animar o programa muito mais Dene, como também vou ser o diretor do programa, o diretor geral do programa. Isso aí é uma responsabilidade enorme, sabe? Um desafio muito grande na minha carreira. Uma coisa que eu já esperava, eu até digo assim brincando nos corredores, caramba, a TV Jornal demorou tanto pra me chamar, não devia ter me chamado antes. Agora, Dene, quais foram as condições que você encontrou aqui nessa emissora pra realizar até o teu sonho, que a gente que conhece você de perto sabe que é fazer um programa em rede nacional. Que condições essa emissora te dá pra isso? Olha, ela me dá condições de trabalho maravilhosas, as condições de poder formatar um programa e colocar no ar um programa pra família, com toda a carta branca pra mudar cenário, mudar estilo do programa, enfim, quadros novos, prêmios. A gente vai trabalhar muito humor, a emoção, música e prêmios. Um programa pra família, pra família, classe A, B, C, D, enfim. E a estrutura, a estrutura física e operacional da TV Jornal, técnica, nossa senhora, é impressionante. O pessoal tem aqui, acho que o melhor espaço pra se trabalhar um programa de televisão no Nordeste e quem sabe no Brasil, porque isso aqui é fantástico, é um prédio... Você vai ter um estúdio só pra você, né? Talvez, quase do tamanho desse TV Jornal. Quer TV Jornal em função até do tempo que ela foi construída e porque foi construída pra ser uma televisão, tem estúdios à vontade. Então aquele apertadinho acabou. Acabou aquele apertadinho, né? Agora o estúdio, ele é amplo, teremos alguns sets em todo o cenário. A gente vai ter o que mostrar, não vai ter nada que esconder. Nós vamos fazer o show de caloros, teremos o Denny na minha casa, que é uma coisa que eu adoro fazer, conhecer o telespectador. Enfim, e continua o Alô, Denny, com muitos prêmios e novidades impressionantes que vocês vão aguardar. Agora, Denny, nesse tempo que você está preparando o Muito Mais, Denny, houve alguma mudança? Porque, por exemplo, talvez o teu programa pioneiro em auditório, eu creio, um doce, vocês começaram a revelar uma cena musical que a gente não conhecia aqui em Pernambuco. Essa cena mudou ou é o brega que impera ainda? É, o brega impera, até porque o brega hoje não é só ritmo, ele é um movimento que está acontecendo em Pernambuco, um movimento interessante, alguns de qualidade, outros com pouca qualidade, mas que tomou conta, né? Tomou conta, assim como o forró vem há muito tempo, nunca saiu da mídia o forró, o brega hoje faz parte do dia a dia das pessoas, até porque as letras das músicas brega falam do cotidiano da vida das pessoas. Elas expressam aquele sentimento de traição, de revolta, de amor louco na música brega. Eu, particularmente, assim, me habituei a ouvir, apesar de não ser a preferência do Denny Oliveira, mas me habituei e gosto hoje de fazer um programa popular, porque eu gosto de fazer o que o povo quer. Um ping pong rápido, rápido. Quem cuida da sua roupa? Eu sou muito vaidoso, posso confessar, pode ser um defeito, mas eu cuido da minha roupa, mas quem dá opinião final é a minha esposa. A mesma roupa que faz o programa? A mesma roupa que faz o programa. Se eu perguntar a idade, você não diz? Não revelo. Se eu perguntar o nome completo, também não? Por questões pessoais, assim, as pessoas às vezes vão na lista telefônica, ligam, passam trote. Foi só para mexer com ele, porque são questões que a gente já sabe. Olha, a partir de hoje, a partir de segunda-feira vai ser assim, terminando o TV Jornal Meio Dia e chegando o Denny Oliveira. E hoje a gente encerra o programa aqui junto, então, Denny, muito obrigada pela entrevista. Muito sucesso, tá certo? Vai ser o maior prazer anunciar você todo dia. Prazer é todo meu estar aqui. O TV Jornal Meio Dia fica por aqui, vai para a Denny Oliveira. Prazer é todo meu estar aqui com você, porque eu sou seu ídolo, sou suspeito para falar isso. É uma coisa boa. A uma e meia tem muito mais, e tem o arquivo confidencial de Denny Oliveira. As duas e meia. Hoje é uma e meia já, muito mais, meu arquivo confidencial contando toda a história da minha carreira. Ah, porque hoje tem guia eleitoral ainda. Isso, após o guia. Pronto, então segunda-feira não tem guia eleitoral, ele chega 12h30 pra ficar durante uma hora com você. Beijo, até amanhã.